Olá criadores, sejam bem-vindos ao canal de modelagem E agora eu vou fazer uma série de dicas de costura Porque eu tenho recebido muitos pedidos de como colocar um zíper, como fazer uma barra, como fazer pences Então a gente vai ter vários episódios separados, tá? De dicas de costura por Alana Santos Blogger Que serão acabamentos em peças, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, cliquem em gostei, tá? Gostei pra mim, deixem aqui no comentário o que vocês acharem desses episódios E hoje nós vamos fazer a barra em short, que é uma calça jeans, tá? Eu cortei, vamos fazer o acabamento no overlock e a barra na máquina reta Então bora lá! Então aqui eu já cortei a bermuda no comprimento que eu quero E aqui eu já overlockei essa pra vocês verem a diferença, como é que fica o acabamento, olha Então agora nós vamos fazer a barra na máquina reta Então agora vamos pra máquina reta Agora vamos fazer a barra na máquina reta Você dobre um centímetro, mais ou menos um centímetro e meio da barra Abaixe o pedal da máquina E vai seguindo essa mesma largura Se você tiver dúvida no começo, alinhava antes Mas depois que a prática você já consegue fazer direto Procure sempre colocar a linha e a linha da canelinha da mesma cor Porque é a linha da canelinha que aparece do outro lado, olha E aqui no final, ó, lembre de dar um retrocesso Que é voltar pra trás e ir pra frente novamente Então aqui está feita a nossa barra Ó, viradinha na máquina reta E overloquei No overlock Então transformamos uma calça jeans em short Espero que vocês tenham entendido Clique em gostei Se vocês quiserem mais séries assim, eu explicando É só me falar, tá bom? Beijo bem beijado Até o próximo vídeo Tchau Tchau